Bom, sou Amílcar Duarte, sou diretor do curso de mestrado em Ortófico e Cultura e sou docente da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Tenho aqui ao meu lado a Ana Rita Trindade, que é aluna deste mestrado e é a representante dos alunos, a delegada do curso, portanto, por parte dos alunos. Irei, portanto, falar deste mestrado e que a estrutura da apresentação é sobre o que é a Ortófico e Cultura, um pouco de história, falar um pouco do enquadramento de investigação, qual a estrutura do mestrado, quais as matérias que se estudam, quem se pode candidatar e que saídas profissionais deste curso. Portanto, falando da Ortófico e Cultura, digamos, poderemos dizer que toda a gente sabe o que é a Ortófico e Cultura, pelo menos desde um ponto de vista nosso, pensamos às vezes que toda a gente sabe, mas se calhar é importante sublinhar a importância deste setor na economia e na agricultura em geral. Dentro da agricultura, o setor da Ortófico e Cultura é talvez aquele que apresenta maior dinâmica, maior incorporação de tecnologia e que, no fundo, representa também um trabalho incessante para a melhoria das condições de vida das pessoas. Na Ortófico e Cultura, as culturas e os setores em que trabalhamos, os sub-setores em que trabalhamos, destinam-se sobretudo a isso, dar qualidade de vida, seja em termos de alimentação, seja em termos de bem-estar. Portanto, na Ortófico e Cultura o que é que tratamos? Tratamos da produção de frutas, das mais diversas, tratamos da produção de flores e plantas ornamentais, da produção de artículas, diversos regumes por aí, tratamos também da produção de relevados e aqui a produção de relevados, a fotografia que ali está, aliás, demonstra isso, não é simplesmente uma relva, é a produção de relevados, muitas vezes, para serem colhidos, ou então uma máquina colhedora de relva, digamos assim, para depois colocar essa relva em diversos sítios, podem ser campos de futebol, campos de golfe, relevados numa casa, num parque, qualquer coisa. A Ortófico e Cultura trata ainda dos espaços verdes, e os espaços verdes, embora aquele espaço que ali está propositadamente não é necessariamente um espaço verde, preciso para dizer isso, é espaços, no fundo, em que tenham plantas que enquadrem qualquer atividade humana, seja ela de lazer, desportiva, ou das nossas próprias habitações. Trata ainda das plantas aromáticas e medicinais, que é um setor que também tem vindo a crescer muito nos últimos anos. A Ortófico e Cultura é o setor mais importante da agricultura do Algarve, da região onde nós estamos situados. Portanto, nós estamos situados numa região onde a agricultura é praticamente Ortófico e Cultura, e daí que a nossa formação é muito dirigida para a Ortófico e Cultura. Este setor é um setor que nos últimos anos em Portugal tem crescido, aliás, cresceu com a crise, com a crise económica, foi um setor de escape, digamos assim, até de outras empresas, de outros setores que se mudaram para a Ortófico e Cultura, e nestes últimos meses agora também, apesar da crise que tem assolado todos os setores, e que na agricultura também tem ocorrido, e em alguns setores da horta-fruticultura também, como é o caso das plantas, da produção de flores e plantas ornamentais, mas outros setores, nomeadamente a produção de frutas, a produção de hortícolas, não só não têm decrescido, como têm até aumentado e têm sofrido novas exigências por parte dos consumidores, porque estamos a falar de um setor que contribui para uma alimentação saudável, e portanto a alimentação saudável é identificada também como uma forma de combater o próprio coronavírus que nos tem vindo a dar as preocupações nos últimos meses. Portanto, a fruticultura tem aumentado as suas produções no Algarve, particularmente citrins, tem aumentado os pedidos de citrinos, digamos que a limitação fundamental que tem havido nestes últimos meses, que já vinha desde trás, é a falta de mão de obra. Falta de mão de obra, sobretudo de trabalhadores e, em alguns casos, também a falta de técnicos neste setor. Eu tenho aqui um pouco sobre a história desta área. A hortofruticultura foi uma das primeiras áreas a ser implementada na Universidade do Algarve quando da sua criação. Portanto, quando a Universidade do Algarve abriu as suas portas para receber os primeiros alunos, no ano de 1983-84, tinha três cursos. Um deles era a licenciatura em hortofruticultura. Portanto, havia mais duas áreas, Biologia, Marinho e Pescas e a gestão de empresas. Esta fotografia é uma fotografia desses alunos dessa época. Há ali várias pessoas que, inclusive, algumas são hoje professoras da Universidade do Algarve, alguns empresários agrícolas que agora são difíceis de reconhecer, porque naquela altura estavam bastante mais jovens, como é óbvio. E, portanto, esse curso veio a sofrer alterações. Essa licenciatura em hortofruticultura, que era uma licenciatura de cinco anos, passou depois a uma licenciatura em engenharia hortofrutícola com os mesmos cinco anos, depois mudou de nome para licenciatura em engenharia agronómica, rama hortofruticultura, tem depois passado para licenciatura em agronomia e, recentemente, tem este formato de licenciatura em agronomia de três anos e depois o mestrado em hortofruticultura de dois anos, que é, digamos, o ciclo de estudos para quem faz a formação superior na Universidade do Algarve completa. Embora, uma vez que temos dois ciclos de estudos, não se exclui, como é óbvio, e, aliás, isso acontece com frequência, que alunos nossos que terminam em agronomia vão fazer mestrado noutro sítio e alunos de agronomia que terminaram o curso noutros sítios, noutras universidades, venham fazer mestrado em hortofruticultura, o resto não é o caso da Ana Rita, que está aqui do meu lado. Esta fotografia aqui é um bocado a fotografia da família de hortofruticultura da Universidade do Algarve, onde temos ali alguns alunos, outros ex-alunos, alguns professores, portanto, todos eles dentro daquilo que são os licenciados e formados e com mestrado, alguns de hortofruticultura da Universidade do Algarve, ou alguns com as suas famílias também. Obviamente que não estão aqui todos, mas são alguns daqueles que nos juntamos de vez em quando para fazer um convívio, porque existe, digamos, esse espírito de alguma unidade dentro das pessoas que têm passado pela Universidade do Algarve nesta área, que já são muitas e que estão, obviamente, em diversos países, além de espalhadas em várias partes do nosso próprio país. Em termos de investigação, pois para um mestrado necessita de um enquadramento em termos de investigação, esse enquadramento é dado, sobretudo, atualmente, pelo Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, o MED, que é um centro de investigação que é recente, foi criado e começou a funcionar, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2020, mas que resulta da fusão do Médito Bio, que era o nosso centro de investigação anterior, da Universidade do Algarve, e que, neste caso, se fundiu com outros centros de investigação de outras universidades para criar um grande centro de investigação, aliás, um instituto mediterrâneo para a agricultura, onde nós, a Universidade do Algarve, de alguma forma, temos ali o setor, sobretudo, da hortofruticultura, em que nos enquadramos, sobretudo, dentro deste centro de investigação. Obviamente que o mestrado beneficia também da assistência de outros centros de investigação da Universidade do Algarve, uma vez que há docentes nossos que colaboram, pertencem, mas, sobretudo, colaboram, de alguma forma, com outros centros de investigação, nomeadamente há ali a questão da eletrónica, afim, de outras áreas, com as quais as ciências agrárias interagem e, portanto, também dão apoio, digamos, ao trabalho de investigação que suporta o mestrado. O mestrado funciona em regime diurno, funciona em português, é composto por dois anos, ao fim do primeiro ano os alunos têm direito a um diploma de especialização. O plano de estudos inclui uma cadeira de citricultura no primeiro ano, logo, portanto, a citricultura é um setor importante da agricultura do Algarve e da agricultura nacional também, digamos assim, mas sobretudo situada aqui no Algarve, e é desde sempre uma área em que a Universidade do Algarve tem oferecido formação, portanto, aos seus alunos. Depois temos ali uma unidade curricular nova, detecção remota de estresse em plantas, que tem a ver com a aplicação de novas tecnologias, nomeadamente as tecnologias de detecção remota, para a utilização na agricultura. Uma cadeira de métodos estatísticos que dá continuidade e aprofunda os conhecimentos que os alunos já têm de estatística. Uma cadeira de órgãos, e que serve, é importante depois para a realização do trabalho de dissertação. Temos depois a horticultura ornamental e ambiental, que é uma vertente da horticultura importante, aquilo que diz respeito às plantas ornamentais e ao ambiente, e portanto a relação com o ambiente. Os modos de produção em hortofruticultura, que aborda várias questões relacionadas com os modos de produção, que é a agricultura sustentável, a agricultura biológica, a produção integrada, portanto, aborda essas várias áreas. Temos um projeto curricular de qualidade e conservação de hortofrutícolas, que é um setor importante, o setor da pós-colheita, qualidade, conservação e tratamentos pós-colheita. No segundo semestre temos novamente culturas, no primeiro semestre tínhamos falado das culturas dos citrinos, aqui há a fruticultura mediterrânea e subtropical, portanto, que tem a ver com várias culturas, frutícolas importantes na nossa região, ultimamente os abacates que têm tido uma, que é uma cultura que tem vindo a crescer bastante, mas também as culturas tradicionais, a alfa-robeira, a amendoeira, enfim, outras culturas são abordadas aqui nesta cadeira. Depois há a instalação e manutenção de relevados, que é um componente importante, aqui nós, muitos dos nossos alunos, trabalham em Campos de Golfo, são equipas, diretores de Campos de Golfo, portanto, trabalham nesta área do relevados e isso é também um setor importante. Melhoramento de plantas em hortofruticultura, que é uma cadeira aqui com um componente mais laboratorial, uma componente de investigação na área do melhoramento genético e concretamente virado para a hortofruticultura. Temos uma cadeira de produção de pequenos frutos que estuda, pois, os frutos que têm vindo a ter grande aumento nos últimos anos, nomeadamente a framboesa, também o mirtilo, enfim, o morango, também, portanto, e outras culturas que podem ser enquadradas neste grupo dos pequenos frutos. Há depois um projeto de reggae e equipamento em hortofruticultura e tópicos avançados em hortofruticultura, portanto, como alguns temas mais de ponta e, nomeadamente, estruturas de apoio à hortofrutura, como é o caso desta última cadeira. Terminado isto, temos o… perdão, isto passou aqui um bocadinho de pressa demais… pronto. Terminado isto, os alunos têm direito ao diploma de especialização, portanto, este constitui o curso de especialização e podem depois passar para o segundo ano para ter, então, o mestrado. O segundo ano é composto… o segundo ano é muito centrado na dissertação. Fundamentalmente é um ano de dissertação que é uma unidade curricular anual e que tem 45 SCTS, portanto, ocupa todo o segundo semestre do segundo ano e parte do primeiro semestre. Mas no primeiro semestre ainda temos ali algumas unidades curriculares, nomeadamente biotecnologia em hortofruticultura, empreendedorismo e projeto de dissertação, que é um trabalho de preparação para a própria dissertação e temos depois uma cadeira de seminários, basicamente que é a assistência a diferentes seminários que podem ser organizados para dar, no fundo, algumas notas de áreas de ponta ou de áreas que não tenham sido abordadas nas outras cadeiras. Portanto, e que pode até aqui ser desenhado um pouco em diálogo com os alunos, ver quais são as áreas também que eles têm a mais interesse aqui. Quem se pode candidatar ao mestrado em hortofruticultura? Bom, desde logo é virado para os titulares de licenciatura na área das ciências agrárias, mas estamos preparados e temos recebido também alunos que vêm de outras áreas, nomeadamente das ciências biológicas, alunos de biologia, do curso de biologia da Universidade do Algarve e também de outra universidade qualquer, das ciências da terra e do ambiente e de licenciaturas em áreas afins. Bom, aqui em áreas e afins podem entrar muitos outros cursos. Nós temos tido alunos, inclusivamente, que venham da área de economia ou de outras áreas. Portanto, isso obviamente que cria algumas dificuldades em algumas cadeiras, mas não é de excluir essa possibilidade, sobretudo quando há alunos dessas áreas que têm alguma experiência ou de atividade agrícola ou como empresários agrícolas. Portanto, isso aí resolve-se e, portanto, é uma questão depois de encontrar alguns complementos. Aceitamos, obviamente, também titulares de graus académicos estrangeiros que tenham terminado um primeiro ciclo no âmbito do processo de Bolonha, titulares de graus académicos superiores estrangeiros que sejam reconhecidos como satisfazendo dos objetivos do grau de licenciado, podem vir de países que não tenham aderido ao processo de Bolonha e ainda se podem admitir como alunos no mestrado detentores de um currículo escolar que, embora não formalmente, tendo as condições previstas nas alunas anteriores, mas tenham um currículo científico e profissional que ateste que eles são capazes de frequentar e conseguir superar as barreiras, digamos assim, do mestrado. As saídas profissionais. As saídas profissionais são bastantes. Como disse, aliás, já no início, esta área é uma área carente de pessoas, porque é carente de técnicos, portanto é uma área muito ampla em termos de atividade, de ação, e onde os técnicos qualificados e pessoas que queiram realmente trabalhar nesta área encontram emprego com relativa facilidade. De resto, daquele grupo, por exemplo, de alunos que estavam, ou de ex-alunos que estavam ali naquelas primeiras fotografias, praticamente todos trabalham na área. Há sempre alguém que sai, há sempre alguém que encontra uma alternativa, por lugar de diversas relações, sejam elas pessoais, familiares ou outras, fora da horta ou fruticultura, mas não é, certamente, porque não haja emprego, não haja trabalho na horta ou fruticultura. Podem atuar na área do planeamento, na área de implementação da produção, na área da conservação, transformação e comercialização e, obviamente, também na área da investigação, uma vez que estão sempre surgindo novas pandemias, as pandemias que nós encontramos nos humanos agora como uma coisa nova, digamos, nas plantas, são coisas a que nós estamos habituados a lidar. De resto, estamos a trabalhar em alguns projetos de investigação, precisamente, com uma pandemia do caso dos citrinos e, portanto, a investigação nesta área é permanentemente necessária, precisamente, para combater esses problemas fitossanitários que vão surgindo nas plantas. E aqui temos alguns exemplos de dissertações de ex-alunos nossos, portanto, que concluíram o mestrado e que fizeram as suas dissertações nestas diversas áreas, desde os viveiros, aos citrinos, como em algum caso está ali também, ou dois, portanto, no cultivo e na pós-colheita e da qualidade. Há alguns trabalhos mais relacionados com substâncias, com alimentos funcionais, com substâncias importantes para a saúde, como é o caso das antucianinas. Há algumas dissertações também que aparece o título ali em inglês, porque podem ser feitas em inglês. Portanto, aqui temos mais um conjunto de temas que também têm sido objeto de estudo por parte de alunos que terminaram o mestrado, desde a fruticultura de precisão, por exemplo, à caracterização de variedades tradicionais do Pedro de Monchique, ou a questões da salinidade, questões de vália ordem, portanto, podem ser estudadas nas dissertações do mestrado da horta-fruticultura. E depois tinha aqui várias fotografias que são um bocado exemplificativas realmente das nossas áreas de atuação e também daquilo que é a horta-fruticultura do Algarve, nomeadamente os citrinos, que é o principal setor e, portanto, tem uma representação grande na fruticultura nacional. Mas culturas novas, como o medronheiro também, que é uma cultura que está a surgir, é uma planta que está a ser incorporada, digamos assim, a ser domesticada nestes últimos anos. O abacate, que é uma cultura antiga noutras zonas, mas que é uma cultura relativamente recente na Europa e no Algarve, com algumas décadas, mas que está a crescer muito, sobretudo nos últimos três ou quatro anos, e na última década tem vindo a crescer, aliás, com muito bons comars, com produtividades elevadas comparativamente com outros países, resultando também um pouco da intervenção aqui do papel dos nossos licenciados e dos nossos mestres, das pessoas que têm feito formação nesta área. Portanto, aqui um pomar mais desta área. Nós temos estado a estudar a floração do abacateiro, que é uma coisa um bocado apaixonante e que temos aqui uma fotografia ali da flor do abacateiro. Mas há outras culturas que têm vindo a crescer no Algarve também, com importância, como é o caso do dióspiro, não só para produzir dióspiros molhos, como dióspiros duros. O morango, que é uma cultura que tem vindo a ter importância desde sempre, com subidas e descidas de importância, mas continua a ser uma cultura com alguma importância. A figueira é uma cultura tradicional do Algarve, mas que nos últimos anos tem tido importância, sobretudo para a produção de figos frescos, porque estamos próximos de mercados de consumo que podem consumir este produto e, portanto, é uma cultura também com algum interesse. A framboesa é uma cultura que cresceu muito no Algarve, ultrapassando em valor económico até os próprios citrinos, em alguns anos já, e portanto que é uma cultura que se consegue fazer aqui com um nível de qualidade excepcional e é uma cultura, neste caso, virada só para a exportação, que incorpora muita mão de obra, que incorpora muita tecnologia, como é óbvio e, portanto, carente também de técnicos qualificados que queiram trabalhar nesta área. Mas há também o mirtilo, que nós no Algarve temos menos, isto aqui não é no Algarve, é noutras zonas do país. E as culturas tradicionais continuam a ser importantes e continua a ser importante trabalhar com elas, como é o caso da Alfa-Rubeira, que é uma cultura com uma importância ainda significativa no Algarve e que certamente continuará a ter pela sua utilização para diversos fins. Depois há as culturas hortícolas, como é o caso do tomate, a cultura da cenoura, por exemplo, aqui em grande escala. Aqui também não é no Algarve, é no Alentejo, neste caso, mas, portanto, dentro ainda daquilo que é a área onde atuam muitos dos nossos formandos. E aqui uma cultura da batata doce também, que é uma outra cultura que tem vindo a crescer nos últimos anos, aqui na parte da colheita agora da mesma cultura. E continuamos a trabalhar com novas culturas e a tentar introduzir novas culturas. Esta aqui é a cultura da Piteia, na qual estamos a trabalhar em termos de investigação, e na qual, aliás, trabalha a Ana Rita, que além de ser aluna do mestrado, é bolseira de um projeto na área da Piteia. Sim, então, como a professora Milcar disse, eu sou aluna do mestrado e estou na bolsa de investigação deste projeto sobre a Piteia. O objetivo principal visa inovar as tecnologias de produção, para isso temos que descobrir quais as necessidades e os problemas desta cultura, que na nossa zona é completamente nova. Isto surgiu como? Na altura, em 2015, o meu percurso académico não começou na Universidade do Algarve, começou sim na Universidade de Évora. Na altura optei pela Universidade de Évora porque o curso aqui, a licenciatura em agronomia, era em regime noturno e, na altura, acabei por achar melhor ir para Évora. No entanto, passados os três anos, percebi que o ramo em que, pronto, me tinha apaixonado, digamos assim, ou que me soava mais apelativo, era o ramo da hortofreticultura, em particular da fruticultura. E, como sendo algarvia que sou, né, óbvio que ia voltar e acabei por decidir ingressar no mestrado em hortofreticultura. Na altura, em 2018, o mestrado não abriu e então surgiu esta nova oportunidade de trabalhar em investigação. Como este projeto, como já referi, é a visa desde o cultivo até às pragas e doenças, até ao último patamar que é a conservação e a vida pós-colheita do produto, acabei por custar e por candidatar-me e acabei por ficar. Agora, em relação ao mestrado, nós somos oito ou nove alunos, somos um grupo muito unido, até porque nestes tempos de pandemia temos todos estudado em conjunto, temos ajudado no que podemos. Acabei por escolher este mestrado, porque desde, temos como o professor Amil, que ela já referiu, desde a parte das ornamentais até à produção frutícola, hortofrutícola, temos todo um leque de áreas em que podem ser aplicadas nesta região do algarve e noutras regiões, mas em particular no algarve. E pronto, não sei o que é que posso dizer mais. Já disseste muito? Já disse muito, não é? Ok, creio que agora podemos terminar a apresentação. Eu deixaria aqui o obrigado às pessoas que têm estado a assistir e deixei aqui também o contacto para alguém que queira tirar alguma dúvida, podem contactar-me pelo e-mail e esclarecerei as dúvidas que forem, que assistirem sobre o assunto. A apresentação, agradeço a todos aqueles que assistiram em direto e também àqueles que vierem a assistir em diferido e ficamos aqui à vossa espera para vos incorporar nesta família hortofrutícola do algarve.